E o homem passa com a gachinha de sono, último volume Juliette na cara e aquele moicano O menino tá online, tá embrasado Jogou no time do Santos, moço seu talento ali Campeão no Barcelona e agora tá no Paris Quer ser o melhor do mundo, dizendo estou aqui O menino tá online E não para, o pai tá on E hoje que não